E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Lefa falando mais uma vez, sejam bem-vindos a mais um Lefazera, dessa vez um Lefazera aí mais curto, creio eu, pra jogar esse jogo aqui, ó, 112 TH Seed, né, as 112 sementes, algo desse tipo, e vamos lá, cara, se você é um pinguim, já deixa um like aí, se não é um pinguim, se inscreve pra virar um joguinho aí da Asia Soft, né, joguinho de 1000 conquistas, 1000 G, né, e 13 conquistas, que é só completar os levels, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 9, 11, 11, 13, 15, 20, 25 e 30, então vamos lá, né, vamos fazer um 1000 G, nem, só, a única opção que tinha era play, não tinha options, não tinha nada, ó, nasceu a sementinha ali, que a gente, galera, eu tô muito, tô muito viciado nesse tipo de game, cara, a gente tem que empurrar aqui, ah, que bonitinho, é bonitinho, cara, é, não deixa de ser, tipo, bem feitinho, pelo menos na minha opinião, tá, é, mas enfim, uma conquista, é isso? Ah, tá aí, uma conquistinha, 70 G, vamos lá, ah, rapaz, deixa eu ver, esse B, opa, legal, legal, Então, quando a água entra ali, eu achava que era fogo, mas não, é uma terra, né, aí faz a semente virar uma flor, legal Interessante, galera, claro, joguinho simples aí, né, sempre esses jogos eu pego no Xbox, quando eles estão em promoção, eles já são baratinhos, mas Acho que tava 2 reais, 3, alguma coisa assim, então peguei, e vamos que vamos, né, ah, tá, já entendi o que tem que ser feito aqui, ó, bora É bonitinho, né, ela é empurrando, é bem feito, cara, não dá pra falar que não é bem feito, ela é empurrando a gotinha de água, né, Nível 3, será que fica mais legal aqui se colocar um outro ângulo? Tipo, aqui embaixo? Provavelmente sim, né, melhor pra vocês verem Ah, deixa eu ver Hum, agora a gente tem que pinçar um pouquinho, viu, rapaziada Isso, acho que, acho que aqui já resolve a situação, ó Não, vamos precisar da outra também E a trilha sonora é legal, a trilha sonora é relaxante Ah, como eu falei, né, tipo, o script do personagem é bem feito também, ele pulando e tal Barulhinho também, o fole do jogo, né, o bichinho pulando, o barulhinho dele empurrando, é legal também Isso me surpreendeu, cara, pra ser sincero, viu É, né, ao que o jogo se propõe, óbvio, tá, galera, não tô falando aqui com a obra-prima, mas ao que ele se propõe, acho que ele funciona muito bem, cara Tá, agora esse daqui vai ser um pouquinho mais complexo, não é isso? Agora eu vou ter que... Hum... Será que a gente... Molhou a terra Mas a gente tem que jogar aqui agora Só que a gente... Como que a gente vai entrar aqui agora? Deixa eu ver, aqui em cima a gente não consegue, ó Então, calma aí Tá Acho que eu fiz besteira, né? Ele não consegue empurrar um nem outro Fiz besteira, como que reinicia Aqui Então a primeira coisa aqui realmente é empurrar gotinha, né Tem que... Brotar aqui direta Que agora é tipo uma passarela, né, pra esses dois blocos passarem Só que talvez a gente tenha que fazer o seguinte aqui Será que tem que jogar isso daqui em cima, cara? Pode ser isso, viu, galera? Deixa eu ver É... Cara, se não for isso eu não sei o que é Porque, ó Exatamente no ponto aqui Vocês veem que é diferente do que eu tava imaginando, né? Vamos ver se vai Ó, tá vendo? Usar aqui minimamente, né, cabeça Não é de qualquer jeito esse level Mais complexozinho Daqui pra frente pode ser que Seja, né? Ainda mais complexo Entre aspas, é óbvio O barulho da água Da gotinha, né? Vamos lá Esse daqui eu não faço a mínima ideia, hein, galera Bom, esse aqui aparentemente não é isso Deixa eu só dar uma olhada aqui Tá Eu acho que esse aqui A gente tem que... Isso aqui, ó A gotinha tem que vir por cima, né? Que todos os levels até agora A gotinha a gente Colocava na terra Mas acho que esse daqui não A terra é um obstáculo pra impedir, né? Pô de bola Nem deu conquista, hein, aquele nível O negócio tá agora mais hardcore Ahn Que isso Ahn Que interessante Uma nova mecânica, hein? Agora a gente vira uma plantinha voadora Que legal Flower Triangle Triângulo porque forma um triângulo investido aqui, é? Ahn Tá Já entendi a palavra Ué, só não vai pra lá não Mas a gente precisa de outra flor Pra gente voltar ao normal, né? Compreendo Deixa eu ver aqui Ok Aqui a gente consegue pular normal Beleza A gente põe aqui, ó Voar Aê Show de bola Tá Tá, esse daqui é um pouco Beleza Acho que hoje em dia, né? Galera muito focada em gráfico Acaba esquecendo de fazer a principal coisa Que é você jogar um jogo e se divertir Olha aí, pra você estar se divertindo desse jogo Sim Estou É um jogo que É um jogo relaxante, né? Divertido Tendendo a sonora tranquilinha Um jogo simples Pra não quebrar muita cabeça Um jogo que até Sei lá Uma criança de 10 anos poderia jogar e se divertir Não é mesmo? Tá, galera Aqui agora é um pouco mais Tem que colocar esses blocos aqui Cuidado aqui pro lá Deixa eu ver com onde que ele vai cair Tá Cara Não sei aqui, hein? Já fiz errado, né? Perceberam Aqui é o seguinte, mano Tem que saber a ordem Pra empurrar E certamente Esse daqui primeiro a gente tem que pôr aqui Desce Pra cá Agora a gente pode empurrar esse daqui pra cá Show Que droga Viram, né? Isso daqui é Que também eu tô sendo Ah, você tá sendo burro Concordo Mas calma aí Que agora vai Agora vai Aqui Ó Beleza É só Tipo É só ir na tranquilidade, né, cara? Tipo Não dá pra empurrar aqui em cima Esse é o problema A gente tem que realmente fazer de uma maneira Que eles dois É, cara Isso aqui é um Tá Pera aí Boa Aí Agora Tá entregue, né, cara? Entregue aqui, ó E o jogo é bem fofinho, né, galera? Essa é a grande verdade Essa daqui talvez a fase que eu mais tenha demorado, né? Pra Passar Repetir duas vezes Fase 11 Tá, aqui a gente não tem muito o que fazer Ué Eu falei a rapaz Parecendo que eu entendi, né? Mas eu não entendi Aqui eu acho que não tem muito o que se fazer, né? Porque aqui, cara A gente não tem escolha aqui Caraca, mano É porque ela A dois blocos de altura Ela tá se nascendo A dois blocos de altura Ela não explode A um ela explode É isso? Será que é isso que tem essa dica aqui? Se for, então a gente tem que vir pra cá Não é isso? Ok A dois blocos de altura Ela fica Beleza Tava pensando, mano Se tiver como fazer alguma coisa ali Não é possível que tenha Tipo Vai ser mó Né? Tipo O que eu vou fazer agora? Quase 12, galera Tá, peraí Pra que a gente precisa disso aqui? Se eu posso subir aqui sem... Não entendo Será que a bolinha... Será que a gotinha d'água Ela... Ela vai abri... Ai, tá Ok A gente precisa dela pra empurrar isso daqui também, né? E agora, mano? Pra que a gente precisa disso aqui, cara? Não entendi Só pra subir aqui? Já entendi Já entendi Já entendi Já entendi Ahn Cara, mas essa bloquinha aqui A gente não vai ter como se livrar dessa água Essa água aqui, ela vai estourar, né? A gente precisaria Caraca, essa daqui agora eu não sei o que fazer Me deixou confuso isso daqui Como se a gente precisasse disso aqui Pra subir pra lá Depois dessa gotinha d'água Mas só que essa gotinha d'água Não tem como a gente Estourar ela É só um save point Pra caso a gente estoure ela A gente consiga subir lá É óbvio, Lef Não, não era tão óbvio Uma gotinha pra cima da outra Porque aí ela vai cair dois blocos só E não três Aê, rapaz É por isso A gente não teria como fazer isso aqui E empurrar sem, né? Ok Será que eu primeiro Aperto aqui as coisas? Vou fazer aqui só pra Se não pode dar ruim, né? Não tô falando que daria Mas poderia dar Beleza Minha 13 concluído São quantos mesmo? São 30 Caraca Não é tão simples não, hein? Demorar um pouquinho aí, ó Mas a média tá de um minuto Mais ou menos, né? Um pouquinho mais de um minuto Ahn Tá, ali são dois blocos Isso daqui é muito complicado, tá, galera? É Acho que só isso daqui que eu fiz Já não vou conseguir Ó, isso daqui a gente tem que Fechar aqui esse bloco É Pra cá, né? Pra cá, bloco Eu acho que eu estou com a estratégia correta Não sei É isso? Ele ainda assim vai cair dois blocos aqui, não é não? Ou eu tô errado? O negócio é, galera A bolha, ela não pode explodir, né? A bolha d'água Acho que ainda assim aqui explode, não é? Não Ah, moleque Vamos lá Opa Hum Ok Esse aqui foi mais Mais direto, né? Mais fácil do que os níveis anteriores Poderia vir antes desses Que eu tive Bastante dificuldade, por assim dizer Não sei Bom, vamos lá Tá É... Pera aí Aqui vai ter que vir pra cá de qualquer jeito Vai ter que fazer isso Não, já errei, né? Já errei Ahn Cara Isso é delicado Porque eu não vou conseguir subir aqui Não, consigo sim Por aqui, ó Aqui, ó Aê Ai Ah, tá Agora deu aquele bug, né? Meu Deus O que eu faço aqui agora? Não, tá tranquilo Vamos lá Na metade do jogo, né? Teoricamente Agora as conquistas ficam mais raras Ahn Tá O que eu posso fazer aqui, cara? Esse daqui nem tem muita opção, né? Tipo Nem tem muito Pode ter alguma coisa pra se fazer Mas muito não Calma Aê Porque tipo Ele tá no chão Então ele não nos dá muitas possibilidades, né? De certa maneira Tinha que ser relativamente simples Tá Essa água aqui vai me Possibilitar Ok Ahn Deixa eu ver Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui, cara Esse daqui Ele tem que vir pra cá Nem sei pra que, né? Aqui eu tenho uma escolha Esquerda e direita Cara Cara, é difícil isso daqui, viu? Não sei agora o que fazer Porque Vocês estão percebendo, né? O jogo de meme O jogo de meme fez uma parada aqui, mano Nem era pra gente ignorar Só pra confundir, gente Opa, agora tem a mecânica de botão Ok Mecânica nova é adicionada aí No nível 18, galerinha Vambora É, foi uma apresentativa, né? Da mecânica de botão Ahn Ok Opa Uma mistura, né? Entre a mecânica de botão A mecânica da água Nível 20 Acho que esse aqui tem uma conquistinha Não é isso? Ah, entendi Esse daqui é interessante, viu? É, eu sabia que eu não ia conseguir pular É só uma tentativa mesmo Tá meio que subentendido, né? O que eu preciso fazer Tem até a Esse negocinho verdinho Que eu tô aqui andando, ó Atrás com os quadradinhos É bom porque situa, né? Onde que a gente precisa Deixar Pra nesses casos aqui, ó Cair certinho em cima Ok Esse daqui foi interessante, viu? Embora a gente tenha Passado relativamente simples Foi legal Vamos lá Tá Por que que tem uma gota d'água ali, né? Essa é a pergunta E por que que tem isso daqui? Bom, isso daqui só Tem que vir pra cá, né? A não ser que a gente não precise usar Mas Não sei por que tem essa gota d'água aqui Eu quero, tipo Raciocinar Por que que ela pode estar aqui Não consigo pensar em nenhuma explicação Pra ser sincero, pessoal Deixa eu ver Vamos ver se a gente Peraí Tem que colocar um Caraca Que eu tive que usar 101% Ai Do meu cérebro, hein? Olha isso, cara Meu Deus, galera Hum E não vai dar certo, hein? Peraí Por tão pouco, hein, pessoal Deixa eu ver se eu consigo Boa Quase que não vai, hein? Não era dessa maneira, né? Exatamente Pra fazer Mas foi o que importa 22 Sweetin Hum Tá Essa aqui é mais simples, né? Entendi Ué Entendi, não Hum 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 Ué, esse daqui só faz isso? Não é possível Pera aí Ah Não é, não tinha como, né Não tinha como atravessar ali, não tinha nenhuma plataforma Dão bleep, ó Dão bleep é pra não bleepar, hein Ele falou, dão bleep eu não vou bleepar O nome da fase é muito importante ali, tá Dão bleep, mas aí não tem como Esse dão bleep, será que o bleep é isso aqui? Da gotinha d'água? É, vou ter que apertar Calma aí E me enganou Antes não sabia o dão bleep Porque Hum Calma aí Caraca, aqui a gente tem que blipar muito, hein, galera Tipo, a leva é porque você tá fazendo isso Eu preciso fazer isso Se eu não fizesse isso que eu fiz Calma Não sei se precisava fazer tudo isso que eu fiz Mas Deu certo, né É o que importa 23 Concluído Outside the box Fora da caixa Vamos ver aqui Opa É, aqui só a gente vai ter que tirar ele daqui, né Não faz sentido não ser isso Deixa eu ver aqui Tá Não sei o que fazer, pra ser sincero Deixa eu ver aqui Tá Tá Reiniciar Aqui Fica mais fácil da gente saber o que fazer agora Vindo pra cá Caraca Como que eu vou Cara, esse level aqui É, tá Um daqueles que eu não Vamos ver É ruim, né Pra gente fazer isso aqui Mas Acho que tem que fazer, cara Só que não é o suficiente pra gente abrir Tipo, é só É isso, será? Não é isso Tá bom 25 Hum Tem que ver Tem que ver primeiro que é isso aqui Tá Será que eu deixo aqui um por cima do outro? Bom, se não precisar A gente consegue meio que voltar, né Eu não sei ainda como levar essa gota d'água pro lugar que ela precisa Aqui faz Aqui faz Tá É, não vai ter o que fazer aqui Acho que eu já sei o que fazer Tem que blipar aqui Ela aqui, ó Dois quadrados, né Que não vai estourar ela Não sei pra que que serve aquele outro quadrado Mas pode não servir pra nada, né Esse quadrado aqui Que eu acabei de pisar em cima Ai meu Deus Calma Ai não Não acredito Cara, tá aqui só pra atrapalhar Não precisa de nada desses quadrados Só tão aqui pra tipo assim Fazer a gente ficar Ai meu Deus Como que eu faço isso? Será que eu empurro pra cá? Será que vai pra lá? Ah, não Essa única coisa que você precisa é desse quadradinho, né E dessa gota Teoricamente Vamos ver se na prática se confirma Ai Meu Deus Cara, olha isso, galera Pra cá, maldito Agora vai Ó Não preciso dali Melhor esse caminho Muito melhor, hein, galera Pronto Vou até por aqui, ó Ihu Beleza Agora não dá ruim Agora é impossível, né Aí Cara, demorei por causa daqueles Outros quadrados E é óbvio que, né O sentido dele estar ali Fez sentido Nível 25 São 30 níveis, tá, galera Então vou terminar o jogo Acho que ainda falta 100G, né Deixa eu ver Exatamente Vou botar a última fase Mas vamos lá Estamos próximo Hum Isso daqui é interessante, hein Tá, aqui eu já sei o que fazer Pra cá Pra gente ter acesso, né A ele Deixa eu ver se tem Exatamente Ótimo Agora Perfeito Perfect Nature Power Poder da natureza Ah Eu sei porque é Poder da natureza Tipo A água vai fazer o A planta, né Vai fazer essa barra aí Ah, legal Pro caraca, mano Legal Simples, mas Faz sentido Total De acordo com o nome Da fase Rubbery Não sei o que significa Ahn Tá Acho que eu entendi Baseado no Último nível, né Acho que tudo Sentido É Tá Só que aqui Eu vou ter que Reiniciar ele Calma aí Primeiro vamos, né Molhar aqui as terras E depois a gente As utiliza pra subir As barrinhas Boa Vambora Vambora 9, galera Penúltimo nível Bom, vamos Primeiro aqui, né Não Por que que eu tô fazendo isso Cara A gente não precisa de nada disso Que jogo safado Ele só coloca um monte de coisa pra Ah, não A gente precisa sim Perdão, perdão Jogando safado, não Inclusive Não sei se eu fiz algo certo, né Fiz o que era intuitivo ali Vamos ver Tá É, não Acabou dando certo Acabou dando certo E vamos pra última fase, né Galera Pra gente encerrar o vídeo Um pouquinho mais de 30 minutos Então Mais ou menos 1 minuto 1 minuto e 10 segundos por fase Talvez um pouco menos A média geral Vamos lá Última fase Tá Tem uma gotinha d'água Tem um botãozinho ali Ah Tá Aqui não tem como Eu não sei porque tem aquilo ali Cara Ai, foi Achava que não ia Tá Ok Será que eu consigo? Consigo Ah Ah Hum Entendo Talvez não dê, né Ok Vamos reiniciar Última fase Faz jus Faz jus a última fase Ah Tá Vamos lá então Espera aí Espera aí Ah Hã Tá Tchau Ya Tchau Tchau É, acho que funciona agora, né? Pronto Calma aí Não é tão simples quanto parece, viu, galera? Mas é a última fase, né? Faz jus ao nome Por aqui Não sei porque tem essas plantinhas, né? Na verdade eu sei Só pra não nos confundir A gente nem precisa delas efetivamente E é isso, galera Emerald Scientist E a última fase Será que não é a última? É a última, sim Tá simples, né? Olha lá Ah, que bonito E aí a fase é a tela inteira, né? A única fase que é a tela inteira Externum, Externum 1 Ih, rapaz Vai começar outras fases Ou seja, esse jogo aqui vai ter mais G no futuro Bom, por enquanto é isso, galera Mil Gzinho Obrigado quem assistiu Até o próximo vídeo Fui Fui Tchau, tchau Tchau